E aí, meu jovem, bora pessoal? Vamos pegar a estrada aí, hoje nós estamos na potência, a Fubica tem casa, estamos na potência aqui viajando o Brasilzão, estamos aqui no Mato Grosso, sentido nós estamos em mundo da Bolívia aí, do Peru, do Amazonas, estamos chegando aí, aguardando, tem um amigo que está aguardando a gente lá em Roraima, tem um amigo cristiano, é, nada bom. Então vamos com a gente. Depois de um almoçozinho, né? Vamos, almoçozinho descansando, vem aqui, entendeu? Então só de boa, agora nós estamos pegando a estrada, descansado. E você que gosta também de viajar, se inscreve aí, vem com a gente, ativa o sininho, para que todos os vídeos que a gente publicar você vai receber aí na sua casa. E aí você vai também ter oportunidade de viajar com a gente por aí, marcar uma caravana, um negócio aí para a gente, para ter um papo, almoçar junto, para fazer uma resenha boa aí. Então, estrada sem fronteira, vem aqui com a gente. Vixe, vale, sim, cara. Vale, sim, cara. Meu Deus. Mas sim, não vale. 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 Pois é, pessoal, estamos aqui, seguindo a BR-364, sentido Vilhena, Porto Velho, Rio Branco. Estamos aqui num pare-se-siga, aqui próximo da serra. Graças a Deus, tudo tranquilo. Olha aí, povão, graças a Deus, boa tarde para todos vocês que estão conosco aí no canal. E estamos registrando aqui esse momento. Estamos descendo aqui na BR-364. Estamos indo sentido Porto Velho. Ficamos alguns dias fora aí. Não é, Cleide? Nós fomos lá em Rondonópolis, buscar essa caminhonetinha aqui, essa BR-1084. E passamos alguns dias lá em Primavera do Oeste. E estamos seguindo. Agora que fizemos um reparozinho bom nela, demos um banho, assim, básico, de tinta nela. Mas nós estamos por cá. Graças a Deus está tudo bem. Estamos seguindo devagarzinho, de boa, sem pressa. E quero convidar você para se inscrever nesse canal. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal. E nos acompanhar aí nas aventuras aí pelo Brasil. E já estamos se organizando aí para seguir para outros lugares. Mas estamos por cá ainda, né? Estamos aguardando um pessoal aí vir do Rio Grande do Sul e outros aqui do Mato Grosso, Tocantins. Vários estados do Brasil aí para a gente fazer aquela travessia da BR-319. E assim que a gente concluir isso aí, tem outros horizontes para nós aí. E nós estamos nessa potência agora, né? Que é a D10zinha 84, de boa. É isso aí. Vamos que vamos. E deixa o seu like aí, tá bom? Deixe seu comentário, a sua sugestão aí. E ativa o sininho aí para quando a gente publicar nossos vídeos. E direto para o seu celular, direto para o seu endereço, ele é o nome. E vai ser show de bola. Nós estamos aqui no Pariciga, né? O barulho dos caminhões aí é forte, olha aí, ó. Olha aí. E graças a Deus, né? Que a obra aqui não para, né? Eles estão fazendo aí manutenção na BR, no peso aqui das margens da BR aí. E os caminhões vão soprando, né? Nós estamos por cá. Vamos seguir aqui e vem com a gente. Porque na estrada sem fronteira a emoção não para. É uma atrás da outra e chegando mais. Estou liberado ali. Vamos nessa. Vamos. Obrigada. E aí Música 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 Isso Vamos seguindo aí tranquilo A seguidinha é boa aí Mas Aqui tem pressão Lá vem a Fubica Lá vem o Marco Dá-lhe pau nesse carrinho Marco